Meia lua inteira Supapo na cara do fraco Estrangeiro gozador Cocarde, coqueiro baixo Quando engano se enganou São de indondão, são dentro Grande homem de movimento Matelo do tribunal Sumiu na mata dentro Foi pego sem documento Terreiro regional Essa feira capoeira Tô no pé de onde der Verdadeiro Terradeiro Não me impede de cantar Tô no pé de onde der Vem, baperiba, mim, que diga Taco de arame, cabaça, barriga São de indondão, são dentro Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu no meio da praça Tempo, caminhando contra o vento Sobre a prata capital Tô no pé de onde der Terradeiro Terradeiro Verdadeiro Não me impede de cantar Todo pé de onde der Tô no pé de onde der Verdadeiro Verdadeiro Terradeiro 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 Tô no pé de onde der Esong Neste Adriano